Se você precisa retirar conta Google em um aparelho Samsung, mas o TalkBack não responde mais ou o L ao contrário não está funcionando, nesse vídeo eu vou te mostrar como acessar as configurações de internet no seu dispositivo sem usar o TalkBack. Opa! Cristiano Alves aqui. E para retirar conta Google nos aparelhos Samsung é muito comum você usar o TalkBack e desenhar o L ao contrário para poder acessar as configurações. O que acontece é que em algumas versões de Android, alguns pets de segurança, não está sendo mais possível acessar o TalkBack. E por isso fica praticamente impossível retirar conta Google. Mas fica tranquilo que nesse passo a passo que eu fiz para você, eu vou te mostrar uma forma eficaz de você burlar aqui o TalkBack, de você acessar as configurações do seu dispositivo, esse procedimento é chamado de Bypass, sem usar o TalkBack. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer para você que o meu objetivo é fazer vídeos que te ajudem a tirar dúvidas sobre manutenção de smartphone. Toda semana eu estou aqui, por isso se inscreva no canal para você me acompanhar e também incentivar o meu trabalho. E se esse vídeo foi útil para você, te trouxe alguma novidade ou te ajudou de alguma forma, deixa o seu like porque assim eu continuo produzindo mais conteúdo como esse. Agora sim, vem comigo, vamos junto, vamos para o vídeo. Então vamos lá, vamos fazer Bypass, ou seja, burlar a conta Google do seu dispositivo, e já vamos fazer a conta Google também, os aparelhos Samsung com Android 11, 12, na verdade Android 10, 11 e 12, você pode fazer com esse método também. E para fazer esse procedimento, o que você vai precisar? Você vai precisar do programa São Firmin 1.43, na sua versão mais simples, esse programa é muito simples de executar porque ele não tem instalador. O link vai estar aqui para você, na descrição, para você poder usar. E vai precisar também aí no seu aparelho, uma conexão com a internet, ele precisa estar conectado no Wi-Fi. Então, somente o São Firmin no seu PC instalado e conexão com a internet. Pode ser o Wi-Fi, mas pode ser a rede de dados também. Aqui no computador é muito rápido, eu vou executar São Firmin aqui, executou, checando por updates, vamos verificar, Beleza, aqui no São Firmin I.O. 1.43, você vai até a guia Android Tools, Bypass FRP, Android Tools e Bypass FRP. Aqui, o que pode impedir de não funcionar, você fazer o Bypass, são os drivers, você precisa ter os drivers Samsung instalados, e a própria ferramenta baixa para você aqui, em Download, Software Tool, você pode baixar USB Drivers, então, você pode baixar os drivers que você precisa da linha Samsung, além dos drivers dos aparelhos Samsung, você vai precisar também de desativar a imposição de assinatura de drivers, talvez essa função somente aqui já funcione para você, se não, fica atento, deixa no comentário aqui que eu te ajudo para desativar pelo Windows a imposição de assinatura de drivers também, que é muito simples, tá ok? Então, eu vou conectar já o meu dispositivo na internet, ele está conectado e está bloqueado na conta Google, quero te mostrar aí, para você ver, ele está conectado já no Wi-Fi, e ele também está bloqueado na conta Google, é importante te mostrar isso, porque ele não me mostrou a opção de pular ali no Wi-Fi, olha aí, usar minha conta Google, enfim, o aparelho está bloqueando, vou voltar aqui para o início, vou conectar o cabo USB no dispositivo, conectei, aqui como eu já estou em Bypass FRP, eu tenho algumas opções de fazer, executar o Bypass, que é justamente burlar, vamos fazer o seguinte, esse Bypass quer dizer burlar, e entenda que nós precisamos acessar as configurações do aparelho, então, esse é o Bypass, aqui eu tenho Open YouTube, é o mais comum, mas você pode também fazer, abrindo, por exemplo, o navegador, Internet Browser, mas o mais comum é o YouTube, então aqui você tem, dentro de Bypass, Auto, Bypass FRP, método 1, e eu vou deixar aqui, o método 1 mesmo, clicou, método 1, deu fail, se der errado no método 1, você pode tentar aqui, Auto Bypass, FRP método 2, você clica aqui, tirar o cabo, conectar novamente, normal, às vezes dá um errinho, Dome, olha só que ele jogou um atalho aí, no seu dispositivo, esse é o Bypass, esse aqui é o burlar da conta Google, então eu vou tirar o cabo USB, só que eu demorei, então vamos de novo, Auto Bypass, apareceu, visualizar, por isso que eu preciso estar conectado na internet, porque ele vai acessar já o YouTube, ele já está acessando o YouTube aí, pronto, aqui você continua com o procedimento de retirada de conta Google normal, dos aparelhos Samsung, continuando aqui agora, nós não precisamos mais do PC, nós só precisávamos do PC para fazer esse procedimento aí, então aqui no nosso navegador, nós vamos digitar, www, nós vamos digitar, viver, espaço de assistência, é o nosso site, onde você vai baixar os arquivos que você precisa, viver de assistência, olha aí, clica no site, aqui no site, no canto superior, do lado direito, do lado da lupa, você clica aqui nesses três pontinhos, clica uma vez, clica e vai em conta Google, aqui em conta Google, você vai descer e vai instalar alguns programas, o primeiro deles é o Bar Settings, pode clicar, fazer download mesmo assim, vou descer mais, Pack Desable Pro, clica e aguarda um pouquinho, para ele permitir você fazer download, fazer download, descer mais um pouquinho, vamos baixar esse script XML, aqui no script XML, como é um script, ele não baixa, você clica aqui nos três pontinhos em cima, e aí vem nessa setinha aqui e baixa, baixou, pode voltar uma vez, continuando aqui, vamos descer, até FRP completo, clico nele, fazer download, eu vou agora nos três pontinhos, olhar os downloads que eu estou fazendo, downloads, pode ser que apareça uma setinha em vermelho aqui para você, você precisa ir em downloads, olha aí, os nossos arquivos estão baixando, FRP completo, Pack de Zebro e Bar Settings, e também o script, ok, aí, baixou o Bar Settings, os outros estão baixando, não tem problema, enquanto vai baixando, eu vou executando aqui, então, você começa executando o Bar Settings, configurações, ele dá o erro, observe, configurações, ele dá erro novamente, configurações, ó, ele piscou uma vez, configurações, ele piscou duas vezes, ele piscou três vezes, pronto, eu vou deixar os outros baixando, não tem problema nenhum, vou voltar aqui, aqui, no nosso site, você vai subir, subir, até achar, essa pasta, que na verdade, é o atalho, para você acessar o File Shortcode, instalar, vamos em Downloads, nós vamos instalar o Bar Settings, continuar, instalar, olha, ele agora já aceitou instalar, abrir, vamos ativar em Acessibilidade, aplicativos instalados, notification bar, vamos ativar, permitir, pronto, ele está ativo, você percebe aqui, isso é a função do Bar Settings, baixar, essa barra superior, então, vamos voltar, lá para a instalação, dos nossos arquivos, depois que nós instalamos o Bar Settings, agora nós vamos instalar, FRP completo, está aqui, vou clicar nele, continuar, instalar, e vamos abrir, continua, ok, ele diz que é uma versão antiga, ok, você clica em voltar, pronto, agora nós vamos instalar Package Zable Pro, está aqui, continua, instalar, no Package Zable Pro, nós não vamos abrir, você vai clicar em concluído, nós vamos descer a barra, descer a barra e vamos em configurações, em configurações nós vamos descer até privacidade, privacidade, gerenciar permissões, arquivos e mídia, aqui, no canto superior direito, nos três pontinhos, nós vamos clicar, mostrar sistema, vamos descer, bem no finalzinho, porque, Package Zable Pro, está entre os últimos aqui, Package Zable Pro, vamos permitir, permitir, pronto, vamos voltar lá para os nossos downloads, pronto, estou nos download novamente, agora eu vou desativar a internet, descer a barra, desativar a internet, e vou instalar, Package Zable Pro, continuar, atualizar, abrir, agora sim, vamos abrir, agora, vou ativar a internet novamente, ativei, vou marcar, enable, I agree, e enable admin, ativar, aguarda um pouquinho, pode demorar aí, depende da conexão com a internet mesmo, ativação da licença do Knox, continua, aguarda alguns minutinhos aqui, pode apertar Retrie, mas, tem que aguardar, até ele liberar, geralmente, ele libera automaticamente, aí de vez em quando, você clica em Retrie, pronto, validação da licença, do Knox concluída, beleza, canto superior direito novamente, aqui, nós vamos em, import from XML, vamos buscar aquele script aí, e vamos lá em select, e vamos em download, e aí tem, script Package Zable, marca ele, ele ficou em vermelho, select, import, ok, agora, vamos baixar o menu novamente, vou em configurações, vou descer até contas, contas e backups, gerenciar contas, adicionar conta, vamos adicionar, vamos adicionar a conta Google, que você tem acesso a ela, usuário e senha, colocou usuário e senha, clique em próximo, confirma, se tiver verificação em duas etapas, concorda, pronto, ok, show de bola, vamos voltar uma vez, voltar, voltar uma vez, voltar uma vez, voltar mais uma vez, aqui, nós vamos em aplicativos, e vamos pesquisar por Galaxy, Galaxy Store, é onde nós queremos ir agora, Galaxy Store, manda abrir, concorda, continua, aqui, tem que atualizar, atualizou, ele volta para essa tela, você busca novamente, Galaxy, Galaxy Store, abrir, aceita, fecha, aqui na setinha, vamos buscar, Active, Active Manager, a primeira opção, em cima, vamos, baixar e instalar, ele vai pedir aí, o seu, Samsung Account, a sua conta Samsung, também, avança, coloca a senha, usuário e senha da sua Samsung Account, clique em ok, para entrar, concorda, pode ser que ele peça aí, no seu dispositivo, autenticação em dois fatores, você deve confirmar, já baixou e instalou, clico na setinha, para executá-lo, abrir, aqui em cima, eu vou clicar na lupinha, a parte superior, e vou digitar, setup, de setup, né, setup, você vai clicar em, configuração de Android, esse que tem, setup wizard, cancelar, e aqui, vou pegar esse, de preferente, setup wizard, active, esse aqui mesmo, o segundo, de baixo, para cima, aguarda, selecione, um app de início, vou selecionar esse, sempre, e é isso, procedimento, retirada de conta Google, feito, agora, você só precisa, restaurar o seu aparelho, para os padrões, de fábrica aí, mas espera lá, tem algo muito importante aqui, que eu preciso te mostrar ainda, calma aí, que nós vamos fazer, uma configuração, mas antes disso, eu quero te dizer, que toda semana, eu trago novos conteúdos aqui, com o objetivo, de te ajudar em alguma dúvida, relacionada a manutenção, do smartphone, por isso, se inscreva aqui no canal, e deixa também o seu like, se esse vídeo te ajudou, ou se você gostou desse vídeo, porque assim, eu produzo mais conteúdos, como esse, e o que eu tenho para te dizer, muito importante, é que, depois que termina, você tem que restaurar, os padrões de fábrica, o seu dispositivo, para você poder, usá-lo aí, além disso, aqui, ele vai pedir, a mesma senha, da sua Samsung, e a Conte, e eu quero te dizer, que eu deixei um outro vídeo aqui, que eu vou te explicar, mais dois programinhas, que servem para você, fazer bypass, não tem só esse programa, tem outro programinha também, e eu vou te mostrar, como instalar e configurar, caso você não tenha conseguido, ou caso tenha algum problema, de assinatura de drivers, por isso, clica no outro vídeo aqui, eu te encontro lá, e, aquele abraço!